A Comissão de Educação, recentemente, aprovou o projeto de lei de nossa autoria com a relatoria da senadora Tereza Leitão, que inclui o nome dos quatro servidores do Ministério do Trabalho, Fiscais do Trabalho, assassinados em Unaí, Minas Gerais, lá em 2004. Eles estão, a partir de agora, incluídos no livro dos heróis da pátria, heróis e heroínas da pátria. O texto, claro, depende ainda da apreciação da Câmara dos Deputados. Eu digo aqui o nome deles. João Batista Soares Laje se torna herói da pátria. Nelson José da Silva se torna herói da pátria. Ayrton Pereira de Oliveira e Aristóteles de Almeida Gonçalves se torna ambos heróis da pátria. Foram verdadeiros mártires, dedicados a proteger o direito dos trabalhadores do campo e da cidade, combater as condições degradantes de trabalho escravo. Infelizmente, perderam suas vidas, foram covardemente assassinados. Pagaram o preço máximo pela busca de uma sociedade mais justa e equalitária. Eles tombaram. Foram assassinados quando investigavam denúncia de trabalho análogo à escravidão em fazendas da região de Unaí. Há 19 anos, esse trágico acontecimento percorre nossas memórias. Eu acompanhei nesses 19, 20 anos. Relembramos sempre a luta contínua por justiça e da necessidade de proteger os direitos humanos, os direitos trabalhistas do nosso país, combatendo toda forma de trabalho análogo à escravo. A chacina de Unaí chocou o Brasil e evidenciou as terríveis e profundas desigualdades e injustiças seculares que ainda persistem em algum setor da nossa sociedade. O trabalho análogo à escravidão é uma chaga que mancha a nossa história, a nossa consciência coletiva. Ela é o símbolo da negação da dignidade humana, da violação dos direitos fundamentais e de uma mentalidade escravocrata que não confere com os valores da igualdade, liberdade e progresso. Mas, o Cajuru, senador veneziano, eu recebi aqui as mães do massacre de Unaí, que, na verdade, são as viúvas do massacre de Unaí. E eu até falei na tribuna, eu vou repetir a frase, os que cometeram o ato de dar os tiros nos quatro foram presos e condenados. Ou o mandante que eles mesmos disseram, não, foi esse clano que mandou nós matar. Esse está solto. Veja a força do poder econômico, né? Os quatro estão presos, os quatro. Os assassinos estão presos, que assassinaram os quatro. Agora, quem mandou? E eles deram depoimento junto à justiça? Foi esse clano que mandou nós matar. Ele está solto. Mas, enfim, em 2023, só nesses cinco meses, para dar um exemplo da situação do trabalho escravo, segundo o Ministério do Trabalho, mais de 1.300 pessoas foram resgatadas na situação de trabalho escravo. Dos casos registrados, 87,3% envolve o trabalho rural. Quase todas as unidades federativas, eu diria todas, têm essa questão, esse problema. Especialistas alertam que os casos podem aumentar diante da combinação entre flexibilização das regras trabalhistas e o aumento da desigualdade social, como aconteceu nos últimos anos. É fundamental que o Brasil fortaleça os mecanismos de proteção e fiscalização do trabalho, promovendo o aumento de fiscais do trabalho, aumentando a consciência das pessoas sobre o direito trabalhista e garantindo àqueles que exploram e escravizam os semelhantes, garantirmos que eles sejam responsabilidades, responsabilizados, que respondam pelos crimes cometidos de manter homens e mulheres sob o regime de escravidão. A Comissão dos Direitos Humanos e Direção Participativa do Senado Federal é espaço de resistência, de debate, de diálogo e de apresentação de propostas. Por isso, aprovamos lá, por unanimidade, um projeto que diz que a gente, terra, propriedade, empresa, no campo ou da cidade, que for comprovado que mantiveram homens e mulheres sob o regime de escravidão, perdem a propriedade. Essa comissão está engajada profundamente na luta contra o trabalho escravo e eu entendo que esse Congresso também está, todos nós, não é só aquela comissão. Precisamos de unidade para construirmos um país onde o trabalho digno seja uma realidade para todos, onde o trabalho análogo à escravidão seja erradicado e onde a memória desses heróis seja o nosso horizonte, o nosso farol de mudança para buscarmos uma sociedade justa para todos.